A natureza é... tem importância do infinito. É o pulsar que tá dentro de mim. E ela te envolve inteiro como um mar verde. Nós somos os guardiões das florestas. E a terraza é um guardiões. E a terraza é um guardiões de ropa. A terraza é um guardiões que vêm no mar. Não são pequenos que sejam bem no mar. A terraza é um guardiões que não estão sementindo. Portanto, é a terraza é cada vez mais.